Esse é o Fabelio! A batalha é a Dona Rosa, certo? O duelo que o Nacional não viu, o duelo que o Nacional não teve. Ae, antes de começar essa segunda fase, na humildade, mano, tem um pessoalzinho disperso que eu tô vendo, naquele tititi, papapá, pipipi, papapá, tá ligado? Conversando. Eu queria a atenção de vocês. A segunda fase vai ser pesada ou não vai? Então o que que é batalha é bom e do quê? E levanta a sua mão aí nessa porra! Que geral, certo? Mão pra cima, geral! E ae, camarote? Nós tá dando vocês aí em cima também, tio! Levanta a mão aí! E ae, DJ Adler? DJ Medusa agora, DJ Medusa! Matei, matei, matei! Que geral, levanta! Na moral! 2023! Estão sendo feitas do lado direito da cidade, certo? Hoje... Vem geral, vem! Puto nunca vai, ter fit e não foda! Bota esse cara do Detroit! Vem! Puto nunca vai, ter fit e não foda! Ah! Bota esse cara do Detroit! Oh! 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 Obrigado para o dia agora que eu vou te matar Porque na batalha de fase você não vai passar Sabe por que agora, meu mano, eu vou engasofar? É melhor você correr o grito do Detroit Meu amigo, hoje você toma no cu Sou corredor, causo só dor, tô no pique do rio Cê não entendeu? Isso é meta e que levada Cê de encaixou do Detroit, Brenos não te ensinou nada Eu acho que hoje você vai ficar no quase, meu mano Eu acho que você só vai bater na trave Sem argumento, ele falou de pé na bunda Cê tá em Itaquera, fusão, não é barra funda Não é barra funda, Itaquera é gavião Porcupa, não, cê só afunda Cê tá ligado e eu vou te chutar Porque na batalha, mano, eu tô pronto pra te matar Por isso, você é um Loki, não é uma pessoa sábia Prazer gavião, águia só anda com águia Eu tô bem, casado em hip hop aqui na Leste Represento as mina aí, cabra da festa Águia só anda com águia, fazemos a justiça Mas você não é águia, é ouro, bota de carniça Sem maldade de camarada, você não vai pro céu Você citou Itaquera, o gavião é da Fiel Não sou gavel da Fiel, só sou fiel ao hip hop É por isso que agora não sustenta Essa carniça aqui tá podre, infelizmente não alimenta Infelizmente não alimenta Só que na batalha eu vou correndo, toda massa cinzenta Ele é fiel ao rap, sua ideia é barata Igual da Leste, uma de ouro e ele tem nove prata É claro que eu tô nove prata Sou pirata do tesouro, igual o Luffy, dente de lata Isso que você não entendeu, agora você se acaba Eu não sou um branco, mas branco vai ser minha barba Já jogando de acima pro segundo rote, já não resta E aí camarote, daí disse que eu tô tizendo E aí, 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 e aí E aí, quem tem seus, tem dream, tem sweat Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Ok, ok, nada, ok, só tem dream Mata esse cara na let, mata esse cara na let E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mata esse cara na let, mata esse cara na let Pô, 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 pô Quero, 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 quero mesmo Acho que alguém tá fazendo flexão E ser esse beat fazendo barras em barras 19 E eu colhei e hoje eu vou ser campeão Acho que você é que eu tô caminhando no chão Ai, meu mano, esse é meu proceder Ele falou que eu era o corredor, o beat é do Rio de Run É você que tem que correr Acho que você não tá cachando, tá gritando no final Mas você não tem flow Acho que ele sim tá perguntando como que o camisão A 10 tá fazendo o gol Acho que eu tô te mostrando o flow Acho que você não tem o proceder É por isso que pra mim você não vai me ganhar O flow também é 7, 7, 7 3, 2, 1 É que eu quero, 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 quero mesmo Me trofou na let agora, vai passar veneiro Fuma meu leite Te amassando igual a limão verde Calma, meu mano Que eu travei, eu não comprei o flow Só que na batalha agora, meu mano, eu te mato Isso é hora do show Mano, eu não sou o Rio de Runner Eu represento a periferia Eu aprendi que o Rio é de Runner Mas eu também faço minha correria Mas esse cara tá apanhando, meu mano Então, bem-vindo à trincheira Já que você faz a sua correria Sai da academia e desliga a esteira Eu desliguei a esteira Você esqueceu o flow, mas você tá fumando leite Acho que você tem que aprender que as criadas é leste Que aqui nós não fuma leite, aqui nós só fuma o verde É por isso, mano, que as vezes você vai perder Porque agora você não tá na onda da planta É porque, meu mano, pra mim você é um simpático E na leste forçar simpatia não adianta Eu não gosto simpatia Rimo todo dia, esse cara é lesado Não, você não fuma do leite Falou do baseado, hoje você vai ser prensado Esse cara aqui não é hip-hop Você não fuma o verde, apresento aqui os sintomas de fuma K9 Mas, ouvi demais Vai ser lembrado a MC Hariel E é por isso que o veste é venenoso Não é K9, é anacrocoândia Então hoje é pau no cu do curioso É por isso que você tá se cuidando É por isso que o Neo tá te batendo Acho que a sua cabeça tá chacoalhando Igual a sua lata batendo Não, você não é o Hariel Você não manda um verso de verdade Porque eu sou valioso e vou pro céu Cada rima que eu mando é raridade Acho que ele já não entendeu Por isso que ele treme na base É picar na canela e Yongui para a próxima fase Yongui para a próxima fase É uma pena que tem gol, é uma pena que focou Você tentou fazer um gol, no final bateu na frase Esse cara é um cabaço Hoje você invade meu espaço Não é K9, eu sou K99 Acertei o seu rosto esticando meu braço Não, você é meu K99 Acho que tá chapado Porque eu te mato e ainda dou risada Você tá trombando com o Iori com porado Esse cara agora eu falo Iori, 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 Iori Mas só que gozonesa, só na sequência Rory, 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 Rory Papo reto Ouvi uma manifestação aí da plateia aqui, grupa Ou não? Tu vê-nos? Pera aí, vamos de júri Jurados em 3, 2, 1 Não para a próxima fase Banho e pang na tropa Vamos aqui, vamos, sete